Eu não sou nenhum bom conquistador Muito porque eu sei do amor Então eu exerguei tudo em coração A quem sabe que é melhor que o inventor do coração Sei que Deus está comigo e é por isso que eu me animo Acertei o desafio, estou aqui me declarando Que quero muito mais que ontem e hoje muito menos que amanhã Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso sou seu fã Obrigado Obrigado Obrigado